Olá, meus amigos, minhas amigas, meus amigos aqui de jornada, de sala de bate-papo, onde a gente tem trocado tantas coisas bacanas e positivas, né? Eu não uso esse espaço aqui para questões de natureza pessoal. Mas o Covid, infelizmente, chegou na minha família e levou um tio muito querido, né? E eu achei, eu fiquei relutando se eu tocava nesse assunto aqui, mas aí eu fiquei muito indignado porque hoje eu vi mais uma entrevista dessa que o presidente dá naquele chiqueirinho ali na frente do palácio. Eu resolvi falar nesse assunto até para homenagear meu tio e também fazer com que algumas palavras nossas aqui, se elas puderem chegar em outras pessoas que ainda estão distraídas com essa situação, ainda estão obcecadas de uma forma negativa pelas palavras e comportamentos desse presidente assassino que nós temos, né? Se, de algum modo, as palavras puderem tocar algumas pessoas para que elas reflitam e para elas perceberem o tamanho dessa cloaca que fez sair tanta coisa ruim com o presidente da república, essas pessoas que estão, esses seguidores, esse secto de pessoas que estão no seu entorno, esse monte de gente que está na internet, que estão nas redes aí falando todo tipo de cretinice, porque a gente não consegue nem entender como é que esse fenômeno se deu de uma forma tão intensa para emburrecer e brutalizar tantas pessoas no nosso país, né? Tirar o coração de tanta gente, perturbar a mente de tanta gente. E a gente parece que está diante de uma parte da sociedade que está com uma doença incurável. A gente não sabe sequer se, em algum momento da vida, essas pessoas poderão se transformar em algumas criaturas com sanidade, né? Bom, gente, esse aqui é meu tio Valdeireis. Valdeireis que morreu agora, né? Uma figuraça. A minha família, por laços paternos, né? Eles vêm da Paraíba, do interior da Paraíba, cidade chamada Pombal. Esse meu tio Valdeireis, quando era criança, ele tinha um jegue de estimação, enfim. Enfim, aquelas coisas de criança do sertão da Paraíba, há muitas décadas atrás. O jegue morreu e ele prometeu um dia que ele faria algum tipo de homenagem para esse jegue. Ele ficou uma pessoa bem de grana. Esse meu tio tinha uma condição muito legal. Tinha uma mansão aqui no bairro da Barra da Tijuca. Lugar cheio de pessoas também conhecidas, artistas, enfim. E ele fez essa coisa louca aqui, que foi mandar esculpir um jegue. Tem uma epopeia esse jegue aí. Mandou buscar em ouro preto um artista plástico. Aí o cara fez primeiro a escultura de um pônei, quis embelezar o jegue. Ele falou, não, eu quero um jegue, igual o jegue que ele tinha quando era criança. E botou esse jegue na beira da piscina da casa dele. O negócio foi um acontecimento no condomínio. Chegou um caminhão lá com guindaste para poder colocar o jegue, enfim. O jegue tinha um sistema hidráulico que saía água do pinto do jegue. Era um troço assim que a criançada se divertia. E ele também, né, na piscina da casa dele, ele tá aqui uma foto dele na piscina, bem no cantinho. Ele mandou fazer, em azulejos, o mapa da Paraíba. E com um destaque especial da cidade que ele e meus pais, meu pai nasceu, os meus tios, né. Que é a cidade de Pombal, lá na Paraíba. Pois bem, o Valderes adquiriu Covid com aquelas situações todas que você já conhece, né. Vai primeiro para o hospital, enfim, aí manda ir para casa. Quando volta, volta na situação dramática. E foi enterrado também apenas com a testemunha de dois parentes meus, duas tias, né. E aí a gente se depara, no meio dessa história toda, com essas cenas aqui que eu tive que compartilhar com vocês. O presidente, um psicopata, um homicida, uma pessoa que não tá visitando o hospital, não tá indo a funeral de ninguém, não tá demonstrando nenhum ato de humanidade, né. E pior de tudo, ele influencia negativamente boa parte do nosso país. Aí com ele está uma série de deputados que saíram da mesma cloaca, né, que gerou esse tipo de gente. E a gente não pode perder de vista, gente, que isso tudo também faz parte de um grande sistema, né. Não é só Bolsonaro e esses deputados aí, fétidos, que são responsáveis pelas coisas ruins que acontecem no nosso país, não. Porque já era para ele ter sofrido o processo de impeachment, já era para ele não estar mais na presidência da república, já era para ele não estar sendo responsável ou corresponsável de várias mortes que estão acontecendo no nosso país e das tantas que ainda vão acontecer. Mas acontece o seguinte, né, nós vivemos uma sociedade escravizada pela mente, uma sociedade que espreme sangue do povo para gerar lucro e benefícios de pequenos grupos. E esses pequenos grupos, dentre os quais eu sempre gosto de colocar os grandes meios de comunicação, eles têm interesse em manter o produto dessa cloaca infectando o povo brasileiro, infectando a nossa sociedade, causando os males que estão causando. Eu não vou nem colocar aqui trechos dessa fala, dessa gente, porque isso já não virou mais um presidente com apoiadores, né. Isso virou uma grande quadrilha, né. Nós estamos falando aí de homicídios. A gente não vê um depoimento de solidariedade a esses médicos, aos enfermeiros, aos motoristas de ambulância, aos parentes das pessoas que estão morrendo, ao drama que está acontecendo no cotidiano. A gente não vê nada disso. A gente só vê uma criatura, um imbecil, em si mesmado, com gente sem alma do lado dele. A impressão que a gente vê é que o coração dessa gente foi arrancado, ou eles nasceram sem coração. E a alma dessas pessoas parece que está ganhando por forças do mal, forças das trevas, né. E a gente tem que denunciar, a gente tem que criticar, a gente tem que bater, a gente tem que apontar. Por que o Rodrigo Maia ainda não colocou esse pedido de impeachment? Por que os meios de comunicação não colocam esse assunto do Covid 24 horas por dia? Mostrando, fazendo com que as pessoas mostrem de quem é responsabilidade. A gente está vendo agora esse monstro responsabilizando os governadores e os prefeitos. Ele ainda acredita que ele não tem nada a ver com essa história. Então, quer dizer, é um psicopata, né. É um cara que pratica o mal e não se coloca no lugar do outro. Ele pratica o mal e vai comer uma pizza de noite. Então, gente, nós estamos diante de uma situação que a gente tem que se livrar dessa criatura. A gente tem que expelir essa criatura e expelir todas as pessoas que dão apoio a essa criatura que são corresponsáveis a esses homicídios que estão acontecendo no Brasil. Esses caras que vão aí pra internet, esses youtubers todos aí, que parecem um bando de retardados, de pessoas retardadas e sem alma, e que acreditam que estão fazendo alguma coisa de bom pro país ou alguma coisa pra si mesmo. Gente, é uma coisa, assim, inexplicável o que está acontecendo com essas pessoas. A gente não deseja o mal pra ninguém, mas deviam morrer parentes dessas pessoas, deviam morrer a mãe dessas pessoas, os pais dessas pessoas, os maridos, as esposas, os filhos, pra eles verem que eles não estão brincando com números, eles estão brincando, eles estão tripudando, eles estão sapateando em cima de vidas humanas, em pessoas que estão perdendo seus parentes queridos. Eles ficam com esse discurso hipócrita, salafrário, bandido, que estão preocupados com emprego. Eles nunca estiveram preocupados com emprego na vida deles, exceto o emprego deles próprios. Então, gente, a gente, infelizmente, está nessa situação, se entrar o morão, a gente já fez uma avaliação aqui. Se entrar, não teria que entrar, né? No plano econômico a gente não muda tanta coisa, mas pelo menos a gente recupera um pouco da sanidade, um pouco do sentimento que a espécie humana está perdendo aqui no nosso país, com essa camarilha, essa escumalha, esse grupo, essa quadrilha de gangsters, de bandidos que governam o nosso país. Enquanto o povo está morrendo, gente, eu gosto de salientar sempre isso, né? Tem muita gente ganhando dinheiro. Os bancos estão tendo lucros estratosféricos, eles estão felizes porque eles estão agarrando a classe média, agarrando os pequenos empresários, empreendedores em dívidas, que nós não sabemos se elas poderão ser honradas no futuro, mas isso também não importa, porque eles vão arrancar tudo o que eles puderem. Então, gente, a gente tem que forçar, jogar cada vez mais luz, cada vez mais indignação para ver se os governantes, se os governadores estão sendo acusados agora por Bolsonaro, essa criatura que não dá, o inominável, né? Os governadores tinham que juntar os seus deputados federais, as suas bancadas, e acelerarem o mais rápido possível, que o processo possibilitasse que essa criatura nefasta, ela fosse afastada o mais rápido possível, ela seja afastada o mais rápido possível dessa situação que está carretando morte. Ou isso acontece, ou todas essas pessoas serão cúmplices, e nós se ficarmos calados também, né? Gente, desculpe o desabafo, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui, e vamos fazendo a nossa parte, né? Cada um a nossa parte, cada um expressando a sua indignação, mostrando que a gente tem alma, quem sabe a gente consegue ajudar o próximo, ajudar o nosso país. Um grande abraço e até o próximo vídeo.